Você já parou para pensar que os Kwamis, assim como os humanos, também podem ter seus próprios sonhos? Mesmo sendo os seres mais poderosos do universo, esses seres também têm suas limitações e a partir disso, eles sonhariam em um mundo onde pudessem fazer tudo o que quisessem. Se você está curioso, continue aqui no meu desenho favorito. Vamos começar com o Kwami, que é o queridinho de todos e que de vez em quando gosta de comer uns docinhos da padaria dos Dupen, Tiki. Sempre aparecia comendo macaroons toda vez que sua portadora Marinette se transformava. A joaninha mágica gostou tanto dos macaroons que Marinette criou vários pequeninos para toda vez que precisava evoluir seu Kwami. E eles eram os docinhos mais lindinhos que até seu pai quis provar. Que graça, né? Como os Kwamis ficaram mais de 100 anos no Templo dos Miraculous, é justo que Tiki tenha tomado gosto pelos doces por ter ficado tanto tempo sem comer? Nisso, acabou perdendo o controle quando foi apresentada aquela sobremesa que os pais de Marinette prepararam. Como pudemos ver no episódio da quarta temporada, Família Querida, Tiki ficou fora de controle querendo comer a galete a todo momento. Tanto que ela ainda usou de seu poder mágico para criar uma galete gigante. A partir daí, com certeza, o maior sonho de Tiki é poder comer várias galetes e qualquer guloseima açucarada sem se preocupar com seu autocontrole. Será que Kwamis podem ter diabetes? E falando em comida, é claro que iremos falar do Kwami que, além de ser o maior travesso, é também o maior amante de queijo. Se você pensou no Plague, acertou! Mas não é qualquer tipo de queijo, tem de ser especificamente o queijo Kamenberg, que além de ser um dos queijos mais fedorentos, é o mais cremoso e o mais saboroso. Porém, diferente de Tiki, que come seus doces após Marinette se transformar, Plague come o queijo a todo momento, sempre que lhe aparece uma oportunidade. Mas como alguns poucos pedaços não são suficientes para o Kwami, com certeza seu sonho deve ser um mundo inteirinho feito de Kamenberg, só para ele se deliciar para toda a vida. E sem se preocupar do Adrien reclamando em seus ouvidos que seu queijo é muito fedorento. Imagine o cheiro que seria um mundo feito de queijo. Dando destaque agora para uma Kwami que é virada no deboche, Trix. No episódio Haki-san, Marinette entrega seus brincos para a Alia temporariamente para que a amiga continue salvando Paris em seu lugar, enquanto Marinette estará em uma viagem com seus pais. A Alia carregava a Trix a todo momento em sua pochete. E durante as escolhas para seu novo nome de super-heroína, Trix sempre ficava fazendo piadinhas irônicas com os nomes que a Alia escolhia ou ficava caçoando das situações em que a jovem se metia. Até mesmo no episódio Gangue dos Segredos, Trix usa seu poder sem um portador para ajudar Marinette a fugir da vilã akumatizada. E isso acaba por criar algumas catástrofes em alguns locais de Paris. E ainda assim, a Kwami continua a não fazer muito caso com a situação. Com certeza, o sonho de Trix seria que todos os dias fossem 1º de abril, para que ela sempre pudesse fazer suas travessuras à vontade, sem se preocupar com ninguém e nem mesmo o mundo ao seu redor. Vivendo sua vida como um verdadeiro circo, acho que a Trix seria ótima em um show de comédia. Que tal falarmos agora de um Kwami que está além da beleza? Onde sua joia é um lindíssimo pente de cabelo? Essa da vez é a lindíssima Pollen, o Kwami da submissão. Como bem vimos nos episódios da Batalha da Rainha, parte 1 e parte 2, e no episódio Ditador, Pollen é muito submissa, bastante respeitosa e obediente com quem seja seu portador. Isso dá pelo fato de Pollen ser inspirada nas abelhas, insetos bastante submissos à sua rainha. Partindo desse raciocínio, é muito provável que Pollen sonhe em ter uma colmeia gigante, onde cada ser vivo seja devoto a uma rainha super fashion e caridosa. Seria essa rainha a sua nova portadora, Zoe? Aposto que sim. Partindo agora para algo mais emocionante, temos o Duzu, o Kwami da emoção. Duzu apresentava uma personalidade bastante aleatória, onde Ora estava emocionada e bastante feliz, Ora estava chorando horrores por uma situação. Mas isso logo foi resolvido quando Gabriel consertou seu Miraculous. Ainda assim, o ser mágico não deixou de ser o mais emocionado de todos os outros Kwamis. Tanto que no episódio Ladybug, da terceira temporada da série, Duzu se mostra bastante comovida quando Nathalie diz que mesmo cansada, irá usar o Miraculous Bavão para criar um sentimonstro poderoso, para poder capturar os Miraculous dos heróis e assim poder entregar pessoalmente os Miraculous ao seu amado Gabriel. Duzu cai em prantos após a fala de sua portadora, afirmando o quão romântico era aquela situação. E por isso, provavelmente, seu sonho é de poder ver as pessoas que se amam juntas, bem ao estilo, e viveram felizes para sempre, quase como um Kwami cupido. E talvez o Pavão Mágico também sonhe em um dia poder controlar melhor suas emoções, assim como os outros Kwamis, sem sair chorando por aí, toda vez que se depara com algo triste ou feliz, por mais simples que seja. E por falar nele, acho que você já pode adivinhar qual seria o sonho do nosso tão sofrido Nuru, não é mesmo? Pois é, sua liberdade. Imagina ficar aprisionado em um Miraculous por mais de 100 anos, e quando finalmente acha que poderá servir a um portador normal, ela se mostra ser uma pessoa maligna, sem piedade e super controladora. Eu não quero nem pensar em como são as noites de sono de Nuru. O coitadinho deve sonhar todas as noites com o dia em que ele finalmente terá sua liberdade e poderá se encontrar com todos os seus amigos. Quando Nathalie ainda era ativa como Mayura, de vez em quando, de maneira bem rápida, Nuru e Duzu conseguiam trocar umas palavras, mas agora que o Kwami da transmissão está nas mãos de Layla, o pobre ser mágico voltou a ficar sozinho com uma pessoa de má índole que os Edsons puderiam somente para o mal. Que sofrimento, hein? Mas e aí? Sabia de alguns desses sonhos desses Kwamis? Você acha que deveríamos trazer os sonhos dos outros Kwamis aqui para o canal? Escreva aí nos comentários! Muito obrigada por assistirem e hasta la vista!